O primeiro passo é acessar o site peçalegal.detran.rs.gov.br Feito isso, quem deseja comprar uma peça usada de um desmanche credenciado pelo Detran sem sair de casa, pode fazer o contato via WhatsApp. Basta clicar no telefone com o ícone do aplicativo e o site abrirá a conversa com a loja. O Detran do Rio Grande do Sul também adicionou à plataforma a opção de filtro para que o comprador possa buscar apenas as empresas que tenham o item procurado. O novo recurso ainda permite filtrar por município, ano e modelo do veículo. O site Peça Legal reúne quase 10 milhões de peças usadas cadastradas para venda nos 435 desmanches credenciados do Estado. Desde 2015, quando entrou em vigor a Lei dos Desmanches, esses estabelecimentos regulados pelo Detran RS são os únicos autorizados a vender peças usadas em território gaúcho. A lei veio para combater a venda de peças ilícitas oriundas de veículos roubados e furtados. A lei veio para combater a venda de peças ilícitas oriundas de veículos e furtados. A lei veio para combater a venda de peças ilícitas oriundas de veículos e furtados. A lei veio para combater a venda de peças ilícitas oriundas de veículos e furtados.